Oscilações na rede de energia elétrica na cidade e na zona rural foram identificados na noite desse sábado. Momentos depois, informações foram difundidas nas redes sociais de que havia faltado energia elétrica no complexo hospitalar Gentil Filho. Mas as mensagens não passavam de fake news, ou seja, notícias falsas, que foram imediatamente desmentidas por usuários do sistema de saúde. Olha gente, a gente está fazendo esse vídeo aqui para mostrar o que os pessoal estavam fazendo filmagem dizendo que não tinha energia no hospital. A gente está filmando aqui à frente para comprovar, viu? Que tem energia. Que tem energia. O mundo passando pelo que está passando. Aí vem os palhaços e diz que no hospital geral não tem luz de jeito nenhum, que os aparelhos estão todos parados. Cara, isso é muito desumano. Uma pessoa que faz isso. Ó, tem luz aqui, ó. Tá aqui, ó. 10 de abril. São 11h30 minutos agora. Tem luz. Ó, tá até piscando ali. Então isso é muita desumanidade. Um cara que faz uma coisa dessas. Como é que não fica os familiares? Como é que não fica os parentes de pessoas que estão aqui internadas, precisando do aparelho? E os caras fazendo fake news, cara. Isso é uma palhaçada. O mundo tá precisando é de paz. O mundo tá precisando. Deixa os médicos trabalharem. Parem de fazer politicagem. Tem luz aqui, sim, ó. Palhaçada. Informações repassadas à nossa reportagem pelo Complexo Hospitalar Gentil Filho é a de que o gerador do hospital foi acionado automaticamente logo que ocorreram as oscilações na rede de energia elétrica da concessionária de energia, garantindo o pleno funcionamento da unidade e dos equipamentos que, para manterem-se ligados, precisam da energia elétrica. Nós estamos aqui na frente do hospital geral para desmentir mais uma fake news que estão botando nas redes sociais, que o hospital tá sem energia elétrica. E quando falta energia na cidade, automaticamente os geradores do hospital disparam. Está aí. A gente tá gravando aqui em frente pra mostrar pra população aí. E mais um fake news aí.